E aí, vai! Não bate-me aqui! E aí, vai! Esta é maior! Esta é bomba do dia! Aguenta, aguenta, caraças! Uuuuh! Saiu! Bomba do dia! Bomba do dia! Não foi? Não, não é? Você aqui ainda. Vamos para o dia. Pode ir até o dia. Um dia já foi a fazer o dia. Tchau, vamos lá. E aí, vai! Vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL